Cana de Açúcar Olha bem, essa aqui é a cana de açúcar, né? Essa cana aqui, o açúcar é um veneno que deveria ter sua venda controlada como o cigarro, o álcool. A radical afirmação é a conclusão do cientista do mundo inteiro, que atribui o consumo excessivo do açúcar em alimentos, bebidas e o crescimento de doenças como obesidade, câncer, problemas no coração, fígado. Pressão alta, prisão de ventre, problema de pele, distúrbio grandular, cara dentária, doenças da boca, problema do crescimento, esteoporose, etc. O açúcar é um veneno que devia ser proibido, devia ter a venda controlada como o cigarro, o álcool. Olha, aqui cortei uma caninha, uma garapinha lá de vez em quando. Mas o problema é que essas garapas da rua aí não dá pra confiar na higiene, né? Na higiene da rua, mas devia ser controlada. Aí açúcar branco não, devia ser proibido de ser feito açúcar refinado, aquela da açúcar refinada. Eu refino, eu chego a refinar até duas, três vezes, que fica um pozinho mesmo. Aquilo, o que vai de química pra fazer aquele açúcar. E a glicemia tem no pão, na farinha, no arroz, que transforma em açúcar para o corpo. Não necessitamos de comer açúcar puro. Bom, aqui, olha. Deixa eu colocar aqui, pra não haver dúvida do meu canal aqui, olha. Bom, então, fica aí, olha. O açúcar devia ser proibido, controlada como o cigarro e como o álcool. É, hoje é cana pra fazer o álcool. Tem muita coisa que dá pra fazer com a cana, né? Agora vai fazer, o povo, e a criançada adora refrigerante, não? Come açúcar doidado, depois, quando chega nos seus 40 anos, 50 anos, começa a aparecer um monte de doença. É doença do coração, é diabetes. Nossa senhora, vou levantar aqui. Mano, a cana. Beleza? Vou aqui. Bom, fica registrado aí, o povo, para o povo. Não come açúcar, não. Deixa açúcar de lado. Olha, até o café. Eu parei de tomar café, mas quando eu tomava, eu tomava sem açúcar. É uma delícia o café sem açúcar, bem forte ainda. É uma delícia o café sem açúcar. E eu tomava bem forte ainda. Qualquer hora eu vou fazer uma matéria sobre o café, mas o café não traz tanto, não traz, vou pôr, é mais comum açúcar. Beleza, vamos. Vamos colocar no YouTube. Os dados desse veneno que é açúcar, eu vou colocar abaixo do vídeo no YouTube, ok? Beleza? Fechando. 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 Fechando.